Tinha um amigo meu, aluno meu, o Sérgio Monteiro, que estava morando nos Estados Unidos, dando aulas de jiu-jitsu. E o Sérginho, junto com um outro promoter, começaram a se mexer para tentar fazer um evento. E o Sérginho começou a trabalhar como promotor e o evento aconteceu, não foi ele que organizou, acabou sendo o amigo dele que organizou, um dos organizadores do evento. E me chamou para lutar no evento. A ideia era fazer Rússia contra Brasil nesse evento e começaram a selecionar os lutadores. O Renzo era a luta âncora, que ia ser a principal para chamar a atenção para o evento. E depois teriam outras super lutas. Nessas super lutas que entraram o Zé Mário, o Murilo e o Carlão Barreto. Na minha luta foi contra o Andrei Dudok, que era um campeão de kickbox russo. O Andrei Dudok tinha 115 quilos, eu tinha 100, 102. Mas, de novo, imprimi a escola Carson Grace de jiu-jitsu, encurtar a distância, colocar para baixo, imprimir o jiu-jitsu. Eu acabei finalizando na americana no primeiro round. O Carlão Barreto foi praticamente a mesma coisa, apontou para baixo e definiu a luta com socos na montada, se não me engano. O Renzo era uma luta muito esperada, porque o Renzo Grace leva o nome da responsabilidade, do nome da família Grace. E o Tartarov, que era um grande nome na época, que veio do UFC, que já tinha uma história no esporte. E ganhou a luta de uma maneira surpreendente, de uma pedalada, que levou no caute o russo. Que coisa linda, das coisas mais lindas que eu vi até hoje, foi aquele pontapé na cara do Tartarov. Já caiu de olho, de dado, olhando para cima. Ainda levou um sopinho lá na cara, mas graças a Deus o Renzo teve muita consideração com ele, não bateu nele. É isso que torna a nossa vida o que é. Tranquilo, alegre. E o Sérgio estava querendo me botar em uma superluta, que era uma superluta com uma boa grana. Um dinheiro realmente, para a época, impensável, aqui para o Brasil, para a época que a gente vivia. Um valor muito grande para uma superluta, com um adversário relativamente fraco, comparado com o nosso nível. Tinha um torneio que trairiam lutadores, seria mais difícil. E, inclusive, o Tom Erickson, que era um cara muito respeitado, muito conhecido, muito grande. 130 quilos, aí, devia ter uns 2 metros e pouco. Um cara muito bom de wrestling. Já conhecia o Tom Erickson de nome e sabia do potencial do Tom Erickson. E, realmente, eu fiquei preocupado. Falei, poxa, vai ter esse evento principal e o Murilo vai fazer essas 3 lutas para, provavelmente, pegar o Tom Erickson na final. Isso é uma coisa que me preocupava bastante. Então, eu tentei convencer o Murilo, a todo custo, a fazer a superluta. E aí, tinha o Carlão. E aí, comecei a trabalhar o Murilo para tentar colocar o Carlão no evento principal e o Murilo sair e fazer a superluta. E o Murilo, dessa vez, realmente, foi uma das coisas que mais me surpreendeu nesse mundo de MMA, que foi a posição do Murilo. Foi muito de um caráter imenso. E falei, olha, Sérgio, o Carlão é meu aluno, eu não posso deixar que o meu aluno entre para pegar essas pedreiras todas desse evento. E foi eu fazer a superluta. Então, eu vou assumir, eu vou partir para o evento e o Carlão faz a superluta. Repitei por entrar no torneio, sabendo que realmente era uma... ia ser mais difícil, mas eu me sentia maduro, estava com 30 anos de idade, com jiu-jitsu ali, pronto para ser testado. O Tom Erickson não era um atleta bom de wrestling, ele era excelente. O nível dele era nível olímpico, ele disputou algumas Olimpíadas. Ele era um excelente... ele tinha um background de boxing também, conhecia a luta em pé. A gente escutava nos Estados Unidos que o Tom Erickson brincava com o Coleman que nem uma foca com a bola. Então, eu falei, pô, é possível que esse cara seja isso tudo. A gente estava no mesmo vestiário do Renzo, aí a gente estava lá de fora, a gente estava lá dentro assim, aqui a porta está fechada, daqui a pouco a gente escuta... Aí, pô, a gente olha assim, aquele negócio de lustre do teto, balançando, e pô... Aí, que porra é essa? Continua o barulho, balançar as paredes, e pô, que barulho é esse? Aí, a gente abre a porta assim, cara, está o cara todo vestido de agasalho, com toalha, capuz, não sei o quê, suando, aquecendo com o Coleman, batendo nas paredes, pô, era o Tom Erickson, e aquecendo com o Marco Coleman antes da primeira luta que ele fez. Aí, eu olhei assim, aí o Carlos pegou e falou, porra, bicho, é muito novo. Aí, vem aqui a figura, o malandro que torcito ganhar toda a luta vai lutar ali, ó, pequenininho. E a psicologia do Carlos era o mal barato, ele falou, tudo ao contrário, quero ver não, Carlos. Pô, bicho, grande, pô, cacete, não sei o quê, pô, fechando a porta, aí pular pra fora, né, sair de perto do lutador, e falou, meu irmão, o tamanho desse cara, o bicho era muito grande, pô. A expectativa era que a final fosse contra o Tom Erickson, eu venci rapidamente minhas duas lutas, peguei um karateka na primeira luta, botei pra baixo, passei pras costas e desferi várias cotoveladas que hoje em dia não são mais válidas, né, de meio-dia pras seis, né, retas, que hoje em dia não são válidas, são perigosíssimas, graças a Deus não aconteceu nada. Venci a luta dessa maneira. Segunda luta, venci também rapidamente, botei pra baixo, desferi alguns golpes. E o Tom Erickson também teve uma certa facilidade contra os adversários dele, lutou contra um russo, e um outro oponente que eu não me lembro quem foi, e chegamos na final. Naquela época valia, porra, cabeçada, mão nua, mas valia tudo, na verdade ela valia tudo mesmo, obviamente com regras de postura, como chute na região genital, dedo no olho, essas regras que a gente sabe, regras de ética, de cavaleirismo, né, a gente sabe que existe, mas o resto valia tudo, regra muito aberta. O Joe Moreira até o árbitro da luta, quando eu entrei no ringue, ele falou pra mim, sabe que a final são 30 minutos, eu falei, sei. Beleza. Começamos a lutar, eu muito bem na luta, o Tom Erickson, eu meio que puxei a luta pra guarda, não quis trocar muito em pé com ele, nem tentar derrubar, porque seria até perigoso tentar derrubar um cara daquele tamanho, poderia até me machucar, eu com 90 quilos, o cara com 130, em forma, porra. Então eu entrei nas pernas, botei na guarda e dali comecei a bater, ataquei o braço, ataquei a chave de pé, tinha boas posições, 10 minutos de luta, o juiz vira pra gente e fala que não tinha mais tempo a luta, né. Olha, a luta não tem mais tempo, vocês vão lutar aí até alguém pedir penico. Murilo, não é mais de meia hora não, agora é sem tempo. Aí o cara, que? Olhava pra você, tu na grade gritando, e o cara olhando pra você, não acreditando, fazendo guarda e tomando soco daquele bicho enorme. Aí no final, Murilo, só agora definiu, é 40 minutos contra o Tom Erickson, tá? 40 minutinhos essa final. E aí na cabeça do cara que tá ali dentro, lutando, pô, você tem uma estratégia pra 30 minutos de luta com um cara gigante, uma luta dura. E foi realmente um teste psicológico mais do que outra coisa, né. Até os 10 minutos eu tinha uma certa vantagem, a luta tava dura, eu tinha tomado uma cabeçada, duas dele já, meu supercilho tava aberto, mas eu tava muito bem na luta. Dos 10 aos 20, a luta deu uma equilibrada, deu uma cansada, ele por cima jogando. E dos 20 aos 30, a luta começou a atender, um pouquinho pra ele, dos 30 aos 40. Ficou difícil pra mim, porque eu já tava bem cansado. E ele jogando por cima, ele não vinha mais para o chão, né, ele começou a fugir do chão, então já eu teria que levantar pra lutar com ele em pé, que já não era mais aconselhável isso, né. 30 minutos de luta, de briga, você já cansado, um cara muito maior que você, mão muito mais pesada. O próprio Tom Erikson, durante o combate, você vê o semblante dele mudar, ele começava a ficar um pouco, não entendia como aquele cara aguentava a pressão dele, aguentava a força dele, aguentava o ímpeto dele, de uma forma muito brava e de muita bravura, com muita determinação, com muita força. Ele ficou um pouco assustado e ficou um pouco receoso de trocar chão com o Murilo. E começou a fazer, daquelas marretadas, vim pulando, dá aqueles socos potentes e voltava a ficar em pé. Pulava, dava os socos potentes e voltava a ficar em pé. Evitava o confronto, evitava o giro, dava fazer o drill ali com o Murilo. Ele ficou com medo de ser finalizado. E aos 30 minutos eles avisaram que a luta acabaria aos 40, teriam só mais 10 minutos de luta. E aí a regra era que se não tivesse finalização, a luta seria declarada empate e assim foi feito. Achei que ela foi uma vitoriosa mesmo, porque aguentar aquilo que ele levantou, a quantidade de soco, porrada, que ele quase pegou duas vezes, um no braço, uma chave de pé. Mas foi um guerreiro, cara. Porra, aquela ali, todos ficamos muito nervosos, cara. E muito orgulhosos do resultado, né? O Murilo, realmente, ele, para quem entende de luta ali, ele fez um... Foi muito importante na demonstração do que o jiu-jitsu é capaz de fazer. Mas o Murilo mostrou ser um dos maiores guerreiros aí da história do MMA. E foi uma luta, assim, antológica. Uma luta, realmente, que o Murilo mostrou que, para ser lutador, não basta ser bom de luta. Tem que ter algo a mais, tem que ter o espírito, tem que ter a vontade, tem que ter o pedigree. Para mim, foi um grande teste. Me tornou um lutador mais maduro, me fortaleceu espiritualmente. A partir dali, realmente, não havia barreiras na minha cabeça que eu não pudesse superar dentro do rim. E depois disso, fiz muitas boas lutas e me tornei campeão do UFC.